Bora, de novo, com vocês a maravilhosa Valéria Amaral, tá meu bem? Mãe, mãe fulgada, me liga, hein? Quando eu falo que é fiel, fica cheia de gravinha Mas eu já te dei o pardo, que a pica dele é minha Quando eu ia me pegar, você vai tomar no cu É um monte das amantes, cazadoras de peru E eu, caralho, você é empregadinha Lava passariposinha, mas a pica dele é minha Lava passariposinha, mas a pica dele é minha Quando eu ia me pegar, você vai tomar no cu É um monte das amantes, cazadoras de peru É um monte das amantes, cazadoras de peru Já saí com o Alex e já namorou o Rodrigo Mas no final da noite, vou comer o seu marido Mas no final da noite, vou comer o seu marido Você fica nervosa, fica tudo irritadinha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha E eu, caralho, você é empregadinha Lava passariposinha, mas a pica dele é minha Lava passariposinha, mas a pica dele é minha Então eu ia me pegar, você vai tomar no cu É um monte das amantes, cazadoras de peru É um monte das amantes, cazadoras de peru Já saí com o Alex e já namorou o Rodrigo Mas no final da noite, vou comer o seu marido Mas no final da noite, vou comer o seu marido Você fica nervosa, fica tudo irritadinha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha Mete o dedo no cu, pois a pica dele é minha Aí, estou incubada Música Meu quem? Meu quem? Olha só, gente vermelha Não, não, não Não, não, não Não, 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 não coisa que é a nossa top, não é? Felina! Olha isso! Esse caveiro que te arrasou. Onde você comprou? Carça Amaral. Olha, né? Tudo que a gente montou foi Carça Amaral? Tudo Carça Amaral. Olha, falou. Dá uma voltinha? Não, não é melhor, não. Olha, tá riquíssima. Ó, depois a gente vai adquirir a nota de cobrança do personagem de Carça Amaral, tá? A gente vai cobrar. Coitado. Olha, gente, a Maluma, o Menas, o Iguaçu, olha a Alenço, hein? Eu achei que fosse tipo Mara da Cruz, né? Afrontando de Fine, né, gente? A Top Felina, viu? Olha, olha, olha. Isso aqui, quanta... Matou conta, chabatini? Eu abozei. Eu abozei, mano. Eu abozei, mano. Eu abozei. Eu abozei. Eu abozei, mano. Eu abozei. Olha, mais cem reais, viu, por conta de Carça Amaral. É o que tem, tem quem come, né? É o que tem, tem quem come, né, bicho? Mas vai lá. Tá? Tá? A CIDADE NO BRASIL